Eu não conheço outro nome A quem devo clamar Quando os problemas da vida Vem me assolar Eu não conheço outro nome Que possa me socorrer Quando a tristeza e a angústia Vem me abater Eu não conheço outro nome Que está pronto a me ouvir Em qualquer situação pode me acudir Eita Deus, bom dia povo de Deus A paz do Senhor Jesus Tem outro nome não Ah tem não, para chegar, para nos ajudar Para nos acudir É só Jesus Pastora Jocenete, bom dia pai do Senhor Bom dia, bom dia Bom dia Jesus Bom dia povo de Deus Bom dia família pão da vida Bom dia pastor Bom dia Bom dia sim, abençoado Irmãos queridos, quero pedir que você compartilhe o vídeo Que você mande para suas redes sociais Arranje novos inscritos para o canal Nos ajude a fazer a obra de Deus Em nome de Jesus Leve o índio de Jesus Você compartilhando, você está fazendo a obra É Que Deus quer isso Faça a obra Leve o índio de Jesus Aqueles que ainda não conhecem Aleluia Aleluia Vamos com a mensagem de hoje O título da mensagem Já abra o seu coração para Deus E viva as promessas do Senhor na sua vida Glória O crente vive de promessas As promessas de Deus É que nos mantém vivos Se não fossem as promessas do Senhor Nós seríamos pessoas tristes Tristes porque não tínhamos perspectiva de vida Não tínhamos esperança E não podemos acreditar no homem A palavra do Senhor diz Triste do homem que confia no homem Mas a palavra do Senhor diz isso Em Jeremias capítulo 17 Mas no Salmo 128 Diz Bem-aventurado o homem que confia em Deus Olha a diferença Triste do homem que confia no homem Girem-me as 17 Salmo 128 Bem-aventurado o homem que confia no Senhor E anda nos seus caminhos Oh, aleluia Hoje nós queremos falar de promessas As promessas de Deus que não falha As promessas de Deus que tem chegado A nossas vidas Trazendo verdadeira alegria na alma e no coração Quando estamos tristes e abatidos A palavra do Senhor vem trazer promessas Renovar os ânimos E nós sabemos que todas as promessas de Deus se cumprem Porque Deus não mente Deus, Ele sempre fez promessas na Bíblia E Ele tem cumprido cada uma delas E a própria palavra de Deus vai nos dizer isso Números capítulo 23, versículo 19 Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Oh, glória Eita, glória a Deus Deus não é filho do homem Não é homem e não é filho do homem Para que minta e para que se arrependa A palavra está dizendo assim Ele prometeu, vai cumprir Tem promessa de Deus na sua vida? Tem Então tem cumprimento das promessas de Deus Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus Que vive e que reina para todos sempre Josué, lá pertinho do final da sua vida Ele vai chamar a atenção dos irmãos de Israel Para aquilo que Deus prometeu E ele vai dizer para eles Que em momento nenhum Deus prometeu e não cumpriu Veja Josué capítulo 21, versículo 45 De todas as boas promessas do Senhor A nação de Israel Nenhuma delas falhou Todas se cumpriram Eita glória Louvado seja o nome de Jesus Esse é que é Deus Deus ele promete meu irmão E vai cumprir uma das promessas de Deus É honrar a nossa fé Aleluia Honrar a nossa fé O Senhor diz Eu honrarei a sua fé Eu darei a você vitórias Grandes, retumbantes Glória a Deus Nós temos sabe o que? Nós temos um Deus Que ele é detentor de todo poder De toda honra De toda glória E esse Deus que promete É o Deus que não precisa fazer esforço nenhum para cumprir Eu sei que às vezes Você tem se perguntado E perguntado a Deus Deus, por que então Que tantas coisas estão acontecendo na minha vida Que vai de encontro ao cumprimento das promessas Que o Senhor me fez? Isso não estava nas promessas Epa Não esqueça Que Davi Foi ungido rei O Samuel Mas antes de chegar ao trono Davi se submeteu A 17 anos de peleja Meu irmão Meu irmão Foram 17 anos Depois de 17 anos Davi reinou 7 anos em Abrom E só depois Reinou em toda Israel Você já pensou o que é isso? Você ficar todos esses anos esperando? Agora tem um detalhe Davi não se afastou da promessa Davi não desistiu da promessa Davi não desistiu da promessa E assim como Davi nós temos que fazer a mesma coisa Porque o nosso Deus é Deus grande É Deus maravilhoso É Deus poderoso E Ele vai cumprir aquilo que Ele tem dito Para mim e para você Não tem como não cumprir Não tem como não cumprir não irmãos Sabe por quê? Porque Deus é fiel Porque Deus é Deus maravilhoso Deus é Deus grande E Ele vai honrar Aleluia Está escrito nos céus Está escrito na poderosa mão de Deus O que Ele vai fazer na minha e na tua vida E aquilo que Deus escreveu O que Deus prometeu Não tem quem faça voltar atrás Verdade Às vezes eu sei que você se sente cansado Meio triste Às vezes você vê as promessas de Deus Não Meu Deus olha O Senhor prometeu Até pensei que ia acontecer Mas Deu para trás Tenha calma Tenha calma Porque Deus sempre tem preparado o melhor Deus sempre tem nos guiado para o melhor Deus sempre tem prometido o melhor Se não foi agora Vai ser depois A palavra de Deus diz Que é melhor o final das coisas Do que o início delas Está tomando posse aí? Deus diz É melhor o final das coisas Do que o início delas Ele está dizendo Que aquilo que Ele preparou para o final É melhor Oh, aleluia Jesus A morte de Jesus Cristo Foi mais importante Do que o início do seu ministério Porque na morte de Jesus Cristo Foi manifesto o poder de Deus A ressurreição de Deus Jesus elevado aos céus Colocado a direito Do Pai Todo-Poderoso Para ser honrado por Deus Está recebendo Então receba Meu irmão Com o coração limpo Com o coração feliz Porque muitas vezes Os momentos que você tem vivido Tem sido momentos De extrema dor De tristeza De decepção Às vezes você diz Deus Eu acho que não vai se realizar não Sabe por que Deus? Porque eu já tentei Algumas vezes E não deu certo Você tentou e não deu certo Mas vai ter o momento Em que Deus vai assinar embaixo E quer saber de uma coisa? Se você tentou e não deu certo Vai chegar aquela hora Que Deus vai dizer assim Agora chegou a minha vez Agora chegou a minha vez De fazer E Deus diz E quando eu faço Fica feito Eu não sou o homem Para fazer as coisas Malfeitas não Agora eu vou fazer Até agora você fez Com a sua força Mas agora sou eu Que vou fazer E quando Deus faz Não de mancha Quantas vezes Nós esperamos em Deus Nós sonhamos com as coisas E não deu certo Planejamos Calculamos Sabe Medimos as consequências O êxito De que aquilo Seria uma coisa maravilhosa E quando você fez Não funcionou De jeito nenhum Eita Deus está dizendo assim Só funciona Se tiver a minha mão O barco é teu É As redes É tua É Mas o milagre é meu Está dizendo o Senhor Joga as redes E conta com o milagre Que Deus vai fazer Na sua vida Mas é o milagre grande É o milagre Do derramado As águas celestiais Da bonança de Deus Sobre a sua vida Porque muita gente Tem tentado fazer Pela sua inteligência E a palavra de Deus Diz Não se estribe Na sua própria sabedoria Acredite no Deus Que tem poder Para fazer Porque as vezes A nossa multiplicação Ela é uma multiplicação Que não é multiplicação Você faz o projeto Faz o plano Você planeja Mas Deus não deixa acontecer Para que você Não se vanglorie Isso a palavra de Deus diz É para você Não se vangloriar E achar que o mérito É teu Aleluia Porque o mérito É de Deus E a palavra de Deus Diz que Deus Não dá a glória Dele a ninguém A glória é dele Meu irmão Então as promessas Dele vai se cumprir A partir do momento Que você entender Que a glória é dele Quando você Disser Deus Foi o Senhor Que fez Não foi a minha Inteligência Não foi a minha Estratégia Não foi meus planos Não a minha sabedoria Não contou nada aí Deus Tudo que eu agi Aqui foi de acordo Com a tua vontade Foi de acordo Com aquilo Que o Senhor Permitiu Aí quando nós Pensamos assim Deus começa a operar Aquelas maravilhas Sabe Aí começa a tudo Dar certo Deus quer que você Saiba que foi ele O povo poderia Ter andado no deserto Apenas 40 dias Mas foram 40 anos Por quê? Porque transgrediram Porque teimaram Porque acharam Que podia E não podia Quem pode tudo É Deus Quando nós Nos colocamos Na dispensação Do Senhor Deus vai fazer Milagres e maravilhas Ah ele faz Oh Deus maravilhoso Nós queremos Orar Deus Queremos orar E colocar Nas tuas mãos A vida de cada um Dos irmãos Que estão conosco aqui Nós queremos Agora Deus Fazer a nossa oração A nossa oração De gratidão A nossa oração De fé A nossa oração De reconhecimento De que tu és O Deus Que pode Todas as coisas Vamos orar A palavra do Senhor Diz tua De Deus É a sabedoria De Deus É o universo Os céus A terra O que há Debaixo da terra No profundo Dos mares Tudo é criação Do seu poder Tudo está Nas suas mãos E ele pode Realizar tudo Somente ele Nenhum de nós Somente Deus Tem o poder Para realizar Todas as coisas Está nas mãos De Deus As nossas vidas Senhor Nós queremos Agora Deus Agradecer Porque nossas vidas Estão em tuas mãos Pai querido Deus amado Os nossos nomes Estão escritos Nas palmas Nas tuas mãos Assim diz A tua soberana Palavra E nós queremos Louvar o teu nome E agradecer Por tudo isso Obrigado Obrigado Meu Deus Porque tuas mãos Potentosas Têm segurado A nossa vida Deus E nós Louvamos o teu nome Porque as tuas mãos São potentes O Senhor diz Debaixo da minha Destra de justiça Oh Deus Nós queremos Nos humilhar Debaixo da tua Potentosa mão Queremos Pai Entregar em tuas mãos As nossas vidas Os nossos pensamentos As nossas ações Tudo isso Deus Queremos entregar Em tuas mãos Porque grande Maravilhoso É a tua bonança Tudo que o Senhor faz É abundante Deus Tudo que o Senhor faz É grande Tudo que o Senhor faz Deus É para o bem-estar Dos teus filhos E filhas E nós louvamos O teu nome E agradecemos Muito obrigado Senhor Pai Muito obrigado Queremos pedir Deus Que o Senhor Possa derramar Nesta manhã A recompensa Do céu Sobre a vida Dos teus filhos Que são dizimistas E ofertantes Da tua obra Que tem votos E propósitos Com a tua obra Pai querido Deus amado Teus filhos E filhas Que amam a tua obra De uma maneira Tão extraordinária Deus Que eles dizimam Oferta E se alegram Com o crescimento Da tua obra Deus Aqueles filhos E aquelas filhas Que amam a tua obra Que fazem votos E propósitos Com a casa Do pai O projeto Do teu coração Aqueles que pedem Deus para ajudar A tua obra Abre as portas Meu pai Abre as portas E os abençoa Poderosamente No nome de Jesus Abençoa aqueles Que tem compartilhado Esta mensagem E esta oração A cada manhã Os teus filhinhos E filhinhas Que tem prazer Em mandar para as pessoas Essa mensagem Que tem prazer Em pedir Para que se inscrevam No canal Do pastor Chico Chagas Para ajudar A fazer a obra É Deus Tuas filhas Amadas Do Senhor Que pedem Deus Para o Senhor Abençoá-las Elas E suas famílias Derrama Meu pai Da tua alegria Derrama Meu pai Da tua alegria Nos corações Enche da tua presença Deus Oh Jesus Como é grande Meu Deus O manancial De águas Que o Senhor Oferece A todo o universo Tudo do Senhor É farto Para teu povo É tudo grande É tudo tremendo Nós louvamos O teu nome Porque os céus E a terra Proclama a tua glória Engrandece O teu nome Senhor Por tudo Que o Senhor Tem feito Obrigado Jesus Louvado Seja teu nome Santo Agradecemos Pai Pela tua abundância Na vida De cada um Dos teus filhos Abençoa Poderosamente A cada um Em nome Do Senhor Jesus Amém Amém Jesus Amém Glória a Deus Amados Queridos Do Senhor Muito obrigado Por ter estado Conosco Neste sábado Amanhã tem de novo De domingo A domingo Tem a mensagem A oração da manhã Temos a mensagem E a oração O amor de Jesus Através das suas ações É Através das nossas ações O amor de Jesus Resplandece O glória Amém Amém Amados Muito obrigado Um sábado Abençoado Nos ajude a fazer a obra Compartilhando Hoje a tarde Tem louvozão Na casa do pai Hoje a tarde Nós vamos estar Daqui a pouco No culto no lar E a tarde A partir das quatro e meia Cinco horas Louvozão com palavra Lá na casa do pai Contamos com você Olha Deus te abençoe Tenha um sábado Muito abençoado Na presença do Senhor Obrigado A compaixão A compaixão Cantar, cantar Amar, amar A compaixão A compaixão A compaixão A compaixão A compaixão A compaixão Obrigado.